É J. Luan Marques, novas O Jorginho já se prepara, tá tudo de bom Aquelas danças se acabam, esse modo som Etapa final, super galo, dois mil e dezesseis Um canas, o caturraba É tudo de bom O grave que faz o tún, o beat tá-tá-tá-tú-tun Elas gostam e a pavos jogando pool O grave que faz o tún, o beat tá-tá-tun Elas gostam e a pavos jogando pool O grave que faz o tún, o beat tá-tá-tú-tun Elas gostam e a pavos jogando pool DJ Luan Marques Vamos dali, porque a mãe não tá e o pai tá meu DJ Jorginho se prepara, tá tudo de bom Que elas dançam e se acabam, em cima de som Olha, dá uma reparada, na situação O cara é jocatuada, tá tudo de bom O grave que faz o boom, o beat, elas gostam e aprovam jogando o bumbum O grave que faz o boom, o beat, elas gostam e aprovam jogando o bumbum O grave que faz o boom, o beat DJ Luan Marques O grave que faz o boom, o beat, elas gostam e aprovam jogando o bumbum Pode 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 Lould Cedias Se pá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar Etava final, super galo 2.016 Espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Se pá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar Se sai, ela fala, se toca www.sommg.com.br Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum DJ Luan Marques Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Esse bum bum faz com balatum Vamos meter o louco Pia Eduardo C.D. Pia 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 Pia